Meus amores, olha que PC Gamer baratinho entrou em promoção hoje, o link dele tá na descrição, não deixa passar essa oportunidade hein PC Gamer com Intel i5, modelo 10400F, Intel de décima geração i5, galera, tá muito barato, sério Não deixa essa oportunidade passar 16GB de memória RAM pra quem quer jogar, que é um computador pra estudar, um computador pra trabalhar Pra você poder curtir, jogar Valorant, jogar GTA V, jogar CS2, é uma oportunidade sensacional Ele já vem com uma RX 550, já tem SSD de 480GB, embarcado com 16GB de RAM e o melhor de tudo pessoal, que é o grande diferencial Processador da Intel, Intel i5-10400F, processador de décima geração Essa é uma oportunidade impressionante, sensacional, por isso que eu gosto de trazer pra vocês assim boas ofertas Quando parece preço bom, pessoal, eu já trago direto aqui pra você que quer montar o seu PC Gamer, quer montar o seu computador O link tá na descrição, não deixa a oportunidade passar, tá? Já aperta o pause aí, desce aqui na descrição, o link tá aí na descrição, já clica e já garante o seu O preço tá muito bom, ele tava custando R$2.649, pra quem for fazer aí a vista, cara, tá saindo por R$2.574 ou 10 vezes de R$257,40 sem juros Olha que oportunidade sensacional, não tem desculpas pra você não pegar o seu PC Gamer agora, viu pessoal? Agora sim, PC Gamer, muito show de bola, sensacional, 3 fãs, bastante RGB, é um PC Gamer muito diferenciado, tá? O link dele tá na descrição, já acessa e garante o seu Muito obrigado, a gente se vê no próximo conteúdo, tchau, tchau!